Ana, rosas são vermelhas e violetas são azuis. Rapaziada, se liga nessa novinha que te cê dois. Onde você tá aprendendo isso? Eu gostei mesmo. Rosas são vermelhas. Essa é a Aninha. Ah, coitada. Parece que foi feita com um pincel. Pena que ela foi corna pelo seu marido maciel. Ah, meu marido. O que é isso? Não, tá bom na minha reputação, não. Gente, a Ana postou uma foto, mano, com o Maciel, velho. Eu fiquei tipo, mas que porra é essa? Postou uma foto com o Maciel. Sabe o quanto você corna? Mano, eu tô tão bonitinho. Ah, nossa, o Gagai aqui, ó, subindo ali, ó. Coitado. Outra coisa, Ana, eu não sei porquê. Eu acho que você tem um mel, velho. Os caras que trabalham aqui nos prédios. Porque tinha o porteiro, né, do outro prédio. Agora começou um porteiro desse prédio, chamou ela. Pode entrar, minha flor. Não foi? É minha rosa. Minha rosa. Pode entrar, minha rosa. É porque ele achou eu que sou uma rosa. Tão bonitinha que eu sou. Só que cheia de espinho. Coitada. Nossa, aqui não é espém não, velho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.